As notícias da Airbus, edição de Ritor Molenas. O Instituto Português do Mar e da Atmosféria emitiu um alerta para o gravamento das condições atmosféricas nos próximos dias, com tempo quente e seco, destacando-se a subida gradual da temperatura máxima, umidade relativa do ar inferior a 30% durante a tarde na generalidade do território, com fraca recuperação noturna, vento forte do quadrante leste nas terras altas, em especial no período da noite, perigo de incêndio rural muito elevado e, a máximo, no interior norte e centro, Alentejo e Algarve. Aumento do risco de incêndio com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como o aumento da dificuldade das ações de supressão, em especial no interior norte e centro, Alentejo e Algarve. Entretanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recorda que, de acordo com as exposições legais em vigor, nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo, é proibido fazer queima extensiva, fazer queima de amontoados, utilizar fogo para confecção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução de acordo com a legislação em vigor e tendo em especial atenção a evolução do perigo de incêndio neste período. Uma senhora de 48 anos morreu na sequência de uma trágica colisão entre dois automóveis na Estrada Nacional 312, no Conselho de Mação, nesta quarta-feira, havendo ainda a registrar um ferido grave e dois feridos leves. O alerta foi dado pelas 16h55 e para o local foram mobilizados 22 bombeiros, apoiados por oito veículos e um meio aéreo, entretanto desmobilizado. O hábito foi declarado no local, confirmou a Aertes, Fondo Oficial do Comando Subregional do Médio Techo. Os feridos foram transportados para o Hospital de Abrantes. Para assinalar o regresso às aulas, a Guarda Nacional Republicana está a levar a cabo até segunda-feira, a 16 de setembro, um conjunto de ações de sensibilização dirigida aos alunos, professores e encarregados de educação ao longo dos cerca de 5 mil estabelecimentos escolares na sua área de responsabilidade. O programa Escola Segura, que em 2024 celebra 32 anos de existência, volta a ser uma peça fundamental na garantia da segurança no meio escolar e no meio envolvente, através da prevenção de comportamentos de risco e da redução de atos geradores de insegurança em meio escolar. Durante esta campanha, a GNR dará a conhecer os militares responsáveis pelo programa na respectiva escola, com a distribuição do número de contacto destes, contribuindo deste modo para uma maior proximidade e consequente maior consciencialização dos diversos intervenientes da comunidade escolar para a importância da segurança escolar das crianças e jovens, para os desafios que irão encontrar no regresso às aulas. A GNR volta também a alertar para os perigos do bullying e do cyberbullying, que causam um grande sofrimento emocional e, em casos mais graves, impacto na saúde mental e física das crianças e jovens, alertando para a necessidade da comunidade escolar estar alerta para os sinais mais comuns do bullying e como reagir e prevenir este tipo de crime. As secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, que incluem cerca de 400 militares, irão promover, em exclusividade, ações de sensibilização no âmbito da segurança na rua, em casa e ainda no âmbito da segurança rodoviária. Com o aumento esperado no fluxo de trânsito, será dado também especial ênfase à segurança no transporte dos alunos para a escola, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças. Rádio Eltz, a primeira a informar. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Teu está a promover um abaixo-assinado no intuito de reivindicar o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Os pormenores com o António Fulciano. A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Teu está a promover um abaixo-assinado no intuito de reivindicar o desenvolvimento do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, precisamente no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Em conferência de imprensa, onde apenas a ERTE marcou presença, aquela entidade resolveu assinalar, desta forma, a passagem dos 45 anos da criação do Serviço Nacional de Saúde. Na altura, Manuel José Soares, porta-voz da Comissão, recordou os avanços que o setor tem registado, mas reforça que, apesar destas melhorias, há problemas a resolver, com ênfase para a questão dos recursos humanos, que continuam a faltar em todas as áreas de prestação de cuidados de saúde. Para além disso, foi a altura para a reivindicação mais antiga, que passa pelo regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nabantino, assim como da urgência pediátrica. Continuamos a manter como grande objetivo a instalação da urgência médico-cirúrgica e da urgência pediátrica. Achamos que deve funcionar nos três hospitais, evidente, colocando a questão da urgência médico-cirúrgica de acordo com as especialidades que estão. É também esse o entendimento da Ministra da Saúde? Já tiveram oportunidade para reunir com ela? Colocaram-lhe este cenário em cima da mesa? Nós colocámos todos os cenários que defendemos ao longo da nossa existência de 21 anos, nós colocámos todos os cenários de tudo aquilo que não estava feito. Nós valorizamos a existência de três tacos, uma em que ainda ao hospital, valorizamos o melhoramento em termos da urgência geral que há, concretamente em Torres Novas e em Tomar, valorizamos o regresso da medicina interna, quer aqui a Tomar, quer a Torres Novas, assim como valorizamos todos os pequenos avanços que os profissionais que estão, alguns, digamos, bem maltratados, nós achamos que todos os profissionais do SNS desenvolvem um trabalho incrível. Basta dizer que nós, por dia, em média, dia útil, nós estamos a falar no Mediotejo de mais de 3.500 consultas, estamos a falar em mais de 30 cirurgias programadas, mais de 30 tratamentos de hemodiálise, estamos a falar de muito, muito, muito trabalho que é feito e um departamento que nós só temos recebido boas referências, que tem a ver com o funcionamento da especialidade da oftalmologia nesta unidade, quer em termos de urgência, não funciona 24 horas, mas o tempo que funciona de urgência corresponde às necessidades da população, quer nas cirurgias normais, quer inclusive nas consultas. Manuel José Soares reforçou ainda a importância de se aderir ao baixo assinado, que será distribuído às centenas de exemplares em diversos espaços públicos da região. Começar a distribuir, estarão em muitas dezenas, ou se calhar mais de uma centena de locais públicos, o abaixo assinado para as pessoas assinarem, durante 15 dias, 3 semanas, vão ter essa disposição, vão, de certeza, vamos recolher milhares de assinaturas e as pessoas estão a dar o seu contributo à resolução desse problema. Muitos dos populares e até políticos responsáveis, mas isso não vale nada, os mitos fazem o que querem. Nós contrapomos outra situação. Temos o exemplo das portagens, também ouvimos dizer muita gente que ninguém acreditava, no entanto conseguiu-se forçar essa situação. Temos o caso da medicina interna, que eu próprio e que os meus colegas da Comissão de Outentes andámos a recolher-se em Outentes e diziam assim, ah, isso era tão bom, mas isso não vem, eles já levaram isso, e efetivamente a situação concretizou-se. E outras que a pouco e pouco se vão concretizando. Para nós, há também uma dimensão, além do humano e do social que o SNS tem, no caso do Mediotejo, nós temos que atender a esta questão. O peso do emprego, a qualidade do emprego, é mais-valia para a sociedade. A fixação indiscriminada de cartazes e outros materiais publicitários, um pouco por toda a cidade e também pelo Conselho de Tomar, tem vindo a tornar-se, ao longo dos últimos anos, num verdadeiro flagelo visual e poluidor. O assunto não é novo e, apesar da regulamentação em vigor, o problema persiste fruto do desconhecimento ou de comportamentos menos adequados da parte de quem vai afixando estes materiais em tudo o que é lugar. Em recente reunião do Executivo Municipal, o Presidente da Câmara, o Cristóvão, voltou a apelar ao cumprimento das regras e recordou que há outras formas mais adequadas e imaginativas de divulgar eventos e promover iniciativas. Por mais impupilista que seja perante quem possa ter estas práticas, mas eu tenho que voltar a dizer, quando é licenciada uma publicidade, vai sempre escrito na licença, mesmo que não fosse, é uma questão de bom senso, mas vai sempre escrito na licença, onde é que não podem afixar cartazes. Infelizmente, nós vemos, por esse concelho fora, cartazes afixados em sinais de trânsito, em paragens de autocarro, em árvores, no meio de rotundas, enfim, tudo aquilo que não é permitido. E, para ser claro, ou para ser mais fácil de transmitir, não é permitido fixar nada em qualquer mobiliário urbano, em qualquer sinalização rodoviária, até porque há uma lei própria sobre isso, no meio de rotundas, o que quer que seja, tudo isso é proibido. Parece-me até de eficácia muito duvidosa, a única eficácia que tem é, de facto, dar, muitas vezes, um ar sujo a algumas zonas do nosso concelho. Ainda por cima, muitas vezes, fica lá esquecido. E, portanto, é mais uma vez o nosso pessoal que tem que andar por aí, os serviços urbanos, os serviços municipais, no meio de todas as outras tarefas que vêm andando por aí, a recolher estes resíduos, que até, em aproximação de, às vezes, de deterioração rápida, e, portanto, se rasgam e se espalham pelas estradas e pelos passeios e por onde quer que seja. Portanto, fica mais uma vez o apelo público aos responsáveis destas entidades que há tanta forma inteligente de fazer publicidade, há tanto local para se fazer essa publicidade que não seja, enfim, desta forma, para ser simpático, menos organizada de colar ou de fixar muitas vezes danificando mobiliário público ou árvores ou, enfim, o que seja. Mãe Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Fátima, deteve nesta quarta-feira um homem de 60 anos por posse ilegal de arma na cidade de Fátima. Foi no âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da guarda abordaram o indivíduo na via pública. Tendo procedido à sua fiscalização no decorrer das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança, tendo sido possível apurar que o suspeito se encontrava na posse de uma arma branca. No seguimento da ação foi apreendida uma faca, duas doses de achis e uma balança de precisão. O detido foi constituído e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Urem. Em Coruxo, o Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial local, deteve na terça-feira, 10 de setembro, em flagrante, um homem de 49 anos por furto de cortiça na sequência de um alerta de que um indivíduo estaria a proceder à extração de cortiça numa propriedade, naquela área geográfica, em período noturno, foram de imediato desencadeadas diligências policiais de forma a confirmar a denúncia e a fazer cessar o ilícito. No seguimento das diligências policiais foi possível interceptar e deter o suspeito em flagrante delito numa propriedade agrícola onde já tinha efetuado a extração de cortiça de cerca de 10 sobreiros, tendo sido ainda possível apreender 150 kg de cortiça e um veículo automóvel. A cortiça furtada foi recuperada e entregue ao seu legítimo proprietário o detido com antecedentes criminais pela prática dos mesmos ilícitos foi constituído a reguíde e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Corujo. Esta ação contou com o reforço dos militares do núcleo de investigação criminal do destacamento territorial de Corujo. O Costa, deputado e presidente da Assembleia Municipal de Tomar vai voltar a recandidatar-se a presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém. Será no decorrer das eleições para os órgãos distritais do PS cujo ato eleitoral está marcado para o próximo dia 28 de setembro. O Costa lidera para já aquela que é a única lista candidata à liderança da Federação Socialista no Distrito. Na sessão de apresentação da candidatura realizada no sábado 7 de setembro o Costa, que é também deputado na Assembleia da República apresentou-se com o lema da campanha Proximidade e Competência Ganhar 2025 numa recandidatura que representa uma linha de continuidade com o projeto que vem sendo desenvolvido desde 2020. O momento é também de preparação para as eleições autárquicas do próximo ano. Como disse a Aertes o Costa que referiu ainda que o objetivo é continuar a ser a principal força política no Distrito. Naturalmente a recandidatura à presidência da Federação do Partido Socialista tem como base continuar o trabalho realizado nos últimos quatro anos. Fui eleito Presidente da Federação a primeira vez em 2020 em período de Covid-19 e durante estes quatro anos a Federação Santarém teve bons resultados quer autárquicos quer legislativos onde vencemos as eleições relativas onde vencemos também as eleições europeias e é para continuar o trabalho e naturalmente o primeiro trabalho neste campo é preparar as próximas eleições autárquicas do ano 2025 onde o Partido Socialista no Distrito de Santarém tem um grande desafio em cada um dos 21 conselhos o PS lidera hoje 12 das 21 câmaras municipais lidera 13 das 21 assembleias municipais e lidera um número muito significativo de freguesias superiores a 80 e naturalmente queremos continuar a ser a principal força política quer nas freguesias quer nos municípios deste distrito que é no fundo para preparar essa candidatura autárquica que esta candidatura à Federação se realiza e independentemente depois do trabalho a nível mais regional e nacional e de iniciativas relativas e também de encontramento do trabalho dos deputados sendo também coordenador dos deputados do Distrito Santarém do Partido Socialista está vincada também neste momento a nossa responsabilidade enquanto maior partido da oposição de continuar a apresentar propostas e defesa de matérias para o nosso Distrito O Partido Socialista lidera neste momento 12 câmaras municipais e em todos os presidentes de câmara se podem candidatar naturalmente os presidentes de câmara que podem ser candidatos têm um tratamento completamente diferente por princípio os presidentes de câmara eleitos e que são podem ser candidatos serão é esse o pressuposto do Partido Socialista desde que assim entendam o que desejam nos outros casos e são muitos conselhos do Distrito Santarém que o PS lidera em que o presidente de câmara não pode ser recandidato e um trabalho tem que ser feito com articulação entre a distrital e a nacional do Partido Socialista e as estruturas locais do Partido e está a ser esse trabalho independentemente deste processo agora interno na distrital do Partido Socialista já vem sim ainda a ser feito nos conceitos Com o início do novo ano letivo a Cáritas Jovem da Cáritas de Ossana de Leiria Fátima está a lançar um apelo aos jovens entre os 18 e os 35 anos para se juntarem ao projeto Explica-me iniciativa que visa prestar apoio ao estudo a crianças e adolescentes de famílias que enfrentam dificuldades em acompanhar o percurso escolar dos seus filhos os voluntários serão responsáveis por apoiar estes alunos no reforço das suas competências académicas com o objetivo de melhorar o seu desempenho escolar e consequentemente a sua autoestima e motivação Quanto aos requisitos para participar os interessados devem ter disponibilidade aos sábados de manhã e estar a frequentar ou já ter concluído o ensino superior A Cáritas Jovem sublinha que este é um gesto de grande valor para quem o pratica e sobretudo para quem dele beneficia Para mais informações os candidatos poderão consultar o site oficial da Cáritas Jovem Rádio Web a primeira a informar O percurso pedestre interpretativo Rota dos Rios e das Pontes com degustação de produtos regionais iniciativa com a qual o Município de Constância vai assinalar as Jornadas Europeias do Património 2024 cuja temática é Rotas, Redes e Conexões está agendado para o próximo dia 22 de setembro às 9 horas Aliando-se à temática deste ano das Jornadas Europeias do Património o percurso pedestre interpretativo é um percurso com uma distância de 7 km com um grau de dificuldade fácil e uma duração prevista de 3 horas cujo ponto de encontro está agendado para o Jardim do Museu dos Rios e das Artes Organizado pelo Município através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e do Parque Ambiental de Santa Margarida o percurso pedestre interpretativo Rota dos Rios e das Pontes tem inscrição gratuita mas obrigatória assim os interessados deverão efetuar a sua inscrição até 20 de setembro através do correio eletrónico parqueambiental arroba sem traço constancia ponto pt ou através de contacto telefónico com o Parque e é tudo assim fechamos ficamos então por aqui fique bem fique com a Hertz Estas e outras notícias em Radio Hertz ponto pt